Oi oi, eu sou o Shidori e bom, eu sou um amante de Ben 10 e eu também sou um amante de música geek. E bem, há alguns aninhos atrás, uma rapaziadinha acabou criando uma música que acabou revivendo a nossa comunidade. E logo depois, criaram um meme que se espalharia pelo fucking Brasil inteiro, contribuindo mais ainda para nós. Então, olha, em meio que uma espécie de homenagem a isso tudo, eu acabei decidindo fazer uma tire list ou algo assim. Já que os caras que criaram tudo isso, o Omnigrupo, acabaram contribuindo bastante para o Ben 10 aqui no Brasil. E também porque eu gosto de música geek. Bom, eu vou falar sobre os meus 10 favoritos. Lembrando que a lista se limita apenas ao Omnigrupo. Embora existam outros cantores que façam músicas de Ben 10 muito boas, como o Marquinhos. Mas o negócio é só para os caras. Talvez eu faça de outros canais no futuro. Lembrando também que é tudo baseado na minha opinião, então fica à vontade para falar dos seus favoritos nos comentários também. Vambora! Pra começar, não podia ser outro. O portador do Omnitrix, do Iron Master. É, acaba que hoje em dia a produção pode não ser vista com bons olhos, já que se tornou ultrapassada bem rapidinho, né? Tipo, em 2020 era só um fundo qualquer, o personagem em PNG, e ali ultrapassando. Agora, em 2024, já estamos falando de superedições, sacas? Mas, honestamente, o formato entre aspas retrô não me incomoda muito. Dá pra ver um certo nível amador, mas a criatividade na letra, nas rimas, pensar que essa provavelmente era a primeira vez desse pessoal realmente trabalhando em uma música tão séria, tão motivada, é algo bem cativante. Claro, tem certos errinhos na letra, como a partir do diamante ser ditadenita. O que acabou se espalhando bastante na comunidade, mas não acho que isso seja um grande problema, visto que antes desse rap o povo não manjava tanto de Ben 10 quanto manja hoje em dia. Então, é normal que o cara que fez a letra, o Papyrus da Batata, não seja um expert sobre o verso de Ben 10 nessa época. Nem eu manjava tanto lá pra 2020, eu fui ficar mais expert lá pra 2021. Então, tempo e evolução, né? Então, embora não seja realmente um dos meus favoritos por questão de gosto e questão técnica, ainda fica aqui por questão do seu valor, do seu legado e do esforço e coragem visíveis daqueles que participaram. Esse projeto claramente foi um ótimo pontapé inicial. E vamos pro seu sucessor, Universo no meu pulso, do Iron Master, de novo. Olha, eu só vejo o povo falando dessa música por causa do meme, raramente, tipo, extremamente raro eu achar alguém falando genuinamente que gosta dessa música como música, mas rapaz, sinceramente, eu... genuinamente eu gosto. A edição visivelmente tá bem superior à outra, com mais movimentos, por exemplo, o beat tá mais viciante, parece melhor elaborado, e a letra, rapaz, dessa vez não tem nenhum erro grave de informação, como a questão da Tadenita. É, os caras simplesmente conseguiram fazer uma evolução natural do anterior. Eles não regrediram em nada, tudo tá melhor em comparação ao anterior. E sobre a parte do Alien X, cara, eu gosto tanto dela, acho criativa, adorei a temática das três vozes, do debate, etc. Meio pai ao povo só lembrar do meme em relação ao rap e esquecer do rap em si. Complicado. Mas também foi muito bom que virou meme, assim, ajudou ainda mais a engajar tudo isso. E, de novo, é uma melhoria gigantesca em relação ao seu antecessor. E o próximo é sobre um dos aliens que eu menos gosto. Cês Sentiram Saudade, do Papyrus da Batata. Cara, a instrumental e o beat são sensacionais. A música parece ter realmente um clima, uma vibe meio energética, eletrizante, sabe? O que casa muito bem com o personagem. A essa altura, a edição já tava bem diferente daquele estilo padrão de fundo escuro, personagem em PNG e letra aparecendo. Já tava bem mais dinâmico e melhor trabalhado. A minha parte favorita é o refrão. E eu acho que a música tem uma combinação muito boa de vozes complementares e efeitos e tals. É muito legal ficar escutando esses ye de cumplimento. Muito bom, muito bom. E, rapaziada, provavelmente estamos falando do homem rap mais subestimado de todos. Mestres da Magia, do Iron Master. De novo, novamente. Cara, eu nunca tanco que esse rap flopou. Isso foi na época que o Iron tava pensando em parar com esses raps de Ben 10, se eu não me engano. Ou algo assim. Deve ser porque foram usados personagens bem secundários como os principais da música. O Little Cass acabou falando disso em vídeo e tals. Falando em Little Cass... Brother. A participação desse brother é outro patamar, na minha opinião. Se pode usar isso pra fazer o que quiser, eu vou ter tudo. Modernar minha mão. Minha cor é minha. É só obsessão. Eu acho que ele sempre manda muito bem nos agressivos. Eu acho que é agressivo o termo técnico, né? Quando o cara dá um grito mais agressivo, eu acho, né? Enfim, não tem como deixar de dar um destaquezinho especial pra ele. E outra coisa que não dá pra deixar de destacar é a edição. Cara, a edição é maravilhosa. Eu adoro a composição. As cores é maravilhoso. Principalmente no refrão. Na época, 2022, foi provavelmente o Omni Rap com a melhor edição. E até hoje se mantém como uma das melhores. Talvez continue sendo o melhor. Não sei. Sei que eu gosto muito. Muito. Enfim, obra subestimada demais, cara. Ai, que época boa. Não havia mais o Ben. Do Pazman Iron Master. Brother, na época foi um hype do caralho essa música. Nossa senhora, a edição tava muito linda. Mesclando um novo estilo com umas transições e tals. Aquele estilo mais dinâmico e aquele antigo do personagem em PNG. Esse rap, na real, ele tem uma vibe de ser uma carta de amor. Porque ele faz muito disso. O rap é lotado de referências a raps passados. Esperava outro alien. Achou errado, otário. Esperava um alien novo. Achou errado, otário. Pra quem acompanhou na época, nossa, era muito hype, cara. Ainda mais porque ele marcou um fim nesse tipo de produção. Como o Tom explicou direitinho. E o elenco tava gigante, cheio de cantores e personagens. Falando em personagens, o Tom se deu a liberdade de expandir. Fazer meio que what ifs na personalidade e motivação dos personagens. Que não tiveram muito tempo de tela. Nem explicações aprofundadas e tals. Também achei muito legal a homenagem que fizeram no final do vídeo. De todos os homens raps, provavelmente esse é o mais icônico. E foi o que eu com certeza mais hypei. Como se não bastasse tanto Iron Master, uma forma suprema. Te falar que esse, realmente, era o meu Omni Rap favorito na época. Eu ficava ouvindo toda hora enquanto eu ficava jogando e tals. Com o tempo, ele acabou perdendo esse posto de favorito e eu me desapeguei bastante. Mas não o suficiente pra ainda dar um jeitinho de encaixar na lista. Essa simples parte faz a música valer a pena. Agora, adivinhem de quem é essa música? Pois é, me entregue esse relógio. Do Ferro Mestre. Rapaz, não dá pra dizer que é um rap subestimado. Visto que é um dos mais assistidos. Mas, olha, esse realmente é um dos meus favoritos. E em questão de ritmo, beat, provavelmente é o melhor na minha opinião. Cara, o ritmo, a vibe é tão fluido, é tão gostosinho de ouvir. A parte do ouvido é tão fluida. Sei lá, eu não sei explicar. Também adoro as partes do Fantasmático e do Vilgax. E não tem problema nenhum eu não saber explicar. Até porque esse vídeo aqui é só opinião de um random. E não uma análise técnica profunda das questões musicais. E blá blá blá, eu não manjo muito de música. Só de desenho, eu sei desenhar, hein? Também adoro as partes do Zizker e do Vilgax. Obviamente, e o refrão não fica nada pra trás. Uma ótima producion. E em terceiro lugar, temos Supremo Mais Forte, de Pequeno Cass. Acharam que o Iron iria dominar a lista, né? Foi quase, foi quase. Rapaz, além de ser muito rico em referências, o beat e ritmo é uma parada muito viciante e energética. Dá um ânimo, uma vontade de cantar junto. Sem deixar de falar da edição, adorei toda a composição, cores e etc. Eu acho que prefiro essa edição em relação a do Mestres da Magia. Sei lá, eu sou meio indeciso. Muito bom. Um dos melhores Omni Raps com um dos meus Aliens favoritos. E em penúltimo lugar, temos As Luzes Estão Prontas, de Deeper Tail. Em primeiro lugar, não posso começar por outro ponto. O Deeper tem uma voz, sei lá, angelical. Meu Deus, além de cantar muito, o cara naturalmente tem uma voz muito, muito cinema. Com cinema, bem, eu quero dizer, boa. Cara, mesmo que a letra fosse ruim, só o canto dele faria valer a pena. Não que seja ruim, você mandou muito, como sempre, Papairos. Rapaz, eu nunca sei se é Papyrus, Papairos, 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 sei lá, eu nunca joguei Undertale e também quase nunca eu vejo um vídeo sobre. Adoro muito o canto no refrão. A letra é sobre mudar, evoluir. E o jeito que ele canta faz ficar tão emocional, é tão cativante. Além disso, temos a edição, que Nossa Senhora, é basicamente os mesmos elogios que eu tenho em relação a Mestres da Magia e Supremo Mais Forte. Mas, no refrão especificamente, o azul ficou tão bonitinho, é visualmente muito agradável e mais limpinho do que os anteriores. Nossa, a gaga é gente feia agora. Eu acho que eu não tenho nada pra reclamar desse rap em específico. E se eu ficasse puxando elogios pra ele, eu ia ficar aqui por um bom tempinho. Então, deixa, vamos seguir. Só que antes de seguir, eu devo fazer menções honrosas, já que temos, sei lá, 25 músicas dessas do Homem no Grupo. Eu não pude colocar tudo, mas ainda acho que merecem um pequeno e rápido destaque. A música Purpetrópia, do Papyrus, tem um ritmo muito viciante e energético. A edição também é bem colorida e viva com um tema de cristal. Adorei, inclusive, as partes em 3D. Também adoro a brincadeira que o Tom fez de corrigir o erro dele em relação ao diamante. Simplesmente genial. E também temos o Pura Radiação, de Hayato, antigo Otávio Sings. É uma evolução notória em relação a Seu Pior Pesadelo, uma produção anterior dele. Olha, mesmo não gostando da U de Carnetrix, tem um nojo dessa porra, inclusive. O Iron Master conseguiu me fazer gostar de algo relacionado à Carniça Trixie. Só o Homem no Grupo mesmo pra fazer gostar de algo proveniente dessa porcarinha. E das várias músicas de Carnetrix que lançaram antes e depois dessa daí, olha, a do Iron Marcelo se mantém em primeiro lugar. A edição da parte que os Bens lutam também ficou surpreendentemente bem feito. Uau! Ainda falando sobre as do Iron Martelo, temos Viajante do Tempo, com seu refrão extremamente viciante e sua maior falha, cantada pelo meu brother, Fredtronic, nosso querido Springtrap. E agora vamos pro top 1. Na verdade, eu menti. Foda-se, eu menti. Antes de irmos pro top 1, um salve para os membros do canal. Gabriel Kess, MatheusGamerBR e Son Ryuga. Mucho, mucho, mucho obrigado, guys. Pelo apoio. E caso queiram ajudar um YouTube pobre e desempregado... Bom, considerem assinar o Seja Membro do Canal. Agora, de verdade, vamos pro top 1. Chega a ser irônico. Sim, foi intencional. O portador do Omnitrix. Do Iron Master. Não, não aquele de 2020. Mas sim o de 2022. Acho legal também como o Ben tá super fofo nessa tumb. Só reparei mesmo. Não é exatamente que esse seja o melhor de todos. Mas cara, eu aprecio fortemente como evolução. Como marco pra esse pessoal. Esse remake é uma grande homenagem pra música que simplesmente reviveu a nossa comunidade. Se não fosse essas duas músicas, ou seja, se não fosse o Omnigrupo, meu canal provavelmente teria um rumo bem diferente. Grupos de band 10 não estariam tão lotados assim, como estão hoje em dia. Enfim, gostando ou não de rap barra música geek, Eu acho que todo mundo podia apreciar um pouco a contribuição... Caralho, que susto, moleque. Eu acho que todo mundo podia apreciar um pouco a contribuição que essa rapaziadinha teve pra nossa fanbase. E essa é a minha apreciação. Além disso, não é só esse fator mais sentimental. Mas cara, eu adoro quando o Eden chega iniciando a outra parte da música, começando a parte dos outros aliens, que não tiveram a oportunidade de aparecer na versão de 2020. A edição também tem diversos estilos, já que o vídeo foi editado por gente pra cacete. E eu adoro ficar apreciando e tentando entender o estilo de cada um, conforme eu vou assistindo. Minha parte favorita, entre os aliens, é a do Eden, tanto pelo começo, quanto por essa parte em específico. Na moral, cinema demais. Então, é isso. Obrigado por assistirem. Essa foi a minha tire list, ou algo assim, das produções do Omnigrupo. E pra você que é chato, que vai comentar algo tipo Ai, o cara gosta de rap de anime em 2024. Ah cara, vai tomar no seu...